Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki Galabavis e de volta a nossa maravilhosa campanha aqui jogando de Alemanha e testando templates em Hearts of Iron 4 Galera, no último episódio nós calculamos a Polônia e infelizmente entramos em guerra aqui contra os aliados, que não é uma maravilha Mas nesse momento nós estamos prontos aqui para declarar guerra na Alemanha, na Holanda, certo? Vamos declarar essa guerra aqui, guerra declarada, vamos ativar isso aqui, certo? Beleza, e vamos já começar a justificar a guerra na Bélgica, tá bom? Guerrinha na Bélgica aqui, vamos justificar, 35 dias, eu acho que essa batalha aqui vai ser rápida, eu realmente acho Eu não acho que a Alemanha, a Holanda tem, perdão, o Reino Unido tem tempo suficiente, né? Tempo hábil de conseguir nos barrar ali Eu não disse exatamente o que a gente pesquisou, essas coisas aqui eu até gostaria de pesquisar Vamos ver se tem alguma coisa que está muito para trás Ah, polícia, polícia, a gente precisa muito de polícia, vai muito mesmo Ah, tem 150 pontos Alguma coisa que a gente gostaria de colocar Conversão, o príncipe do terror não é ruim O príncipe do terror não é ruim, na verdade é muito bom para o que a gente está fazendo agora Ok, nós queremos contratar o príncipe do terror, eu acho Certo? É, nós queremos contratar Ele é excelente para a gente agora A gente está sofrendo um pouquinho Ah, uma coisa que eu fiz aqui, galera, que eu acabei não mostrando para vocês Eu dei deployments em mais algumas unidades, tá vendo? Tem algumas unidades ainda chegando aqui, eu dei deployments nelas Eu fui para cima de 750k de homens em campo A gente precisa mais ou menos de 750k para conseguir cumprir alguns focos aqui do Heike Alemão Por exemplo, demandar os sudetos Ah, e eu também modifiquei um pouquinho nossa construção Cadê? Nossa produção de equipamento, eu coloquei Armored Car aqui, tá vendo? Porque nós estamos colocando Armored Car nas garrisons, né? E Armored Car faz muita diferença para a gente Então, vamos invadir isso aqui de uma vez por todas O que aconteceu? Você se juntou? Ah, por enquanto está tranquilo, né? Por enquanto, aquele cara ali está capturado com sucesso O Japão declarou guerra ao nosso coisa lá, beleza Ok, deixa eu estender um pouquinho a nossa defesa aqui A área de defesa Ah, já vamos estender ela para cá A gente vai precisar fazer isso de qualquer forma, né? Esses caras aqui foram capturados com sucesso, certo? Tomando Tomando Pronto, né? Capturou, certo? Eu acho que capturou Tá? E agora deixa eu organizar essas frontes aqui, galera Um segundo Beleza, galera Frontes organizados Deixa eu ver quanto falta aqui para justificar Justificamos ali Conquistamos Mudamos alguns equipamentos Que maravilhoso Coisa lá na Índia terminou Dancing War A gente poderia fazer Acho que nem compensa, né? Tem um bypass Tem um bypass Ok E a gente poderia contornar É isso Contra a Dinamarca e Noruega Ok Contornar a linha Maginô Vai me dar muita coisa não Vai me dar conta É, vamos ativar isso aqui 28 dias só, né? 28 dias, tá bom A gente tá sofrendo um pouquinho de atleta ali O que é ruim Bem ruim, diga-se de passagem Mas tá bom Vamos tentar vencer isso aqui Deixa eu ver como é que tá a questão dos nossos navios aqui Galera, eu tenho que juntar navios, né? Para dar conta daquilo ali E eu preciso justificar isso aqui De uma vez por todas Faltam 15 dias Ok 15 dias aí Sofrendo atre... Uh É muito atreta, né? 15 dias é muito atreta Os caras estão aqui, hein? Os caras estão aqui, hein? Os caras estão... Tá, vocês iam pra cá, na real Vem pra cá, vai Vamos tentar dar uma esvaziada ali Para sofrer menos atreta Certo? Certo Paga ali Deixa eu modificar essa cor também Modificar a sua cor Você fica sendo meio laranjeado Pode ser? Mais laranjeado? Pode ser Ok Thank you A gente tem cores distintas aqui Certo? Beleza Esses caras aqui também não estão com cores legais Você vai ser branquinho Pronto Assim fica bem distinto também Quando a gente bateu o olho aqui A gente sabe o que está acontecendo, né? O que está rolando? Estou perdendo ataques aéreos ali Eu realmente não tenho tanto Tá rude isso aqui Tá rude Deixa eu ver se assim dá uma melhorada O que não é interessante Todos vocês então Vem pra cá Quer dizer Quero metade Aqui Aliás Vamos lá de novo Quero vocês aqui Só que metade eu quero aqui Certo? Vem vai Não vai, né? Whatever Vamos declarar essa guerra aqui Vamos sair desse negócio aqui logo Pronto, ok Vocês por favor Ataquem aqui Ativem isso aqui Vocês também já estão atacando Esses caras aqui não precisam atacar Certo? Certo Nem vocês também precisam atacar Certo? Certo, ok Intervenção de rádio Legal Vamos com Decriptação por máquinas A Bélgica se juntou aos aliados Vamos tentar derrubar isso aqui de uma vez por trás Blizz Creek já está acontecendo Vamos com guerra contra a França aqui Eu já poderia inclusive começar a justificar com ela Dependência dela já foi garantida Começar a justificar aqui vai ser 30 dias só Ok Acho que até lá a gente já derrotou a Bélgica Certo? A Bélgica é um pouquinho mais dura, né? A França entrou na guerra? A França entrou na guerra Oh não Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Ficou ruim Acabou de ficar ruim Acabou de ficar rude Acabou de ficar bem ruim Ahn Ok Junta a facção aqui Legal Boa Boa Mas eu não vou te chamar para a guerra não Mas só da França ter que colocar unidades lá já me ajuda Ahn Vamos justificar aqui no reino Nesse cara Eu não posso What? Why? A gente já tem, né Clem? É por isso A gente já tem, Clem É por isso, né? Vamos pegar o slot Pesquisa de uma vez por todas, vai Tá, isso aqui é bem ruim Pera aí Pera aí que ficou rude Ficou bem rude Beleza Isso tá sofrendo muito atleta aqui Problemaço Quero essa linha de ataque aqui assim Quero aquela parte da outra Certo? Você que tá me mandando equipamento Ok, manda aí Tô lá, aceito Ficou rude, galera Ficou rude Ficou rude Ficou muito rude Eu basicamente Eu basicamente tô devendo mais equipamento do que o universo Esses caras que por algum motivo não estão atacando Por favor, ataquem É importante que vocês ataquem Tá? Vocês não atacarem A gente não tem chance nenhuma Explica porque a gente não tá avançando A entrega de equipamento aqui O atrito que a gente tá sofrendo é muito grande É um Cara Por que vocês não tão atacando também? What? O que tá rolando? Why? Por que esses caras não tão atacando? Médica capturou Ok Continuar invadindo ali Acho que agora o Blitzkrieg acontece Geralmente eu não tava entendendo Sei lá Eu tenho 12 divisões ali também, né? Isso explica Ah, vamos começar isso aqui Ok Vou colocar todos vocês nessa linha Metade da metade de vocês aqui Pronto Vocês, por favor Acabem com a escada aqui logo Pra vocês terem lugares pra ir Perfeito? Beleza, ok Agora sim E agora a gente vai invadir A A França Invasão da França acontecendo com sucesso Nosso Nosso maior inimigo ainda É o Atleta Eu tenho um Orgul Acontecendo aqui Vamos declarar aqui também Deixa eu Relaçar um ataque aqui Certo? Certo, ok Ah Eu posso Justamente pegar Blitzkrieg Ou Mobile Infantry Blitzkrieg Ok Eu posso Chamar você Pra minha facção Eu meio que gosto Eu posso Chamar você Pra minha guerra Meio que não quero Vou deixar que o pai resolve O pai resolve Fica tranquilo Tá de boa Tá A linha de tanque Tá ruim Tá vendo galera Tá bem ruim A linha de tanque Ela deveria estar Só até aqui Só até ali Eu não quero essa linha de tanque Esticada dessa forma Bem como Bem como Nós podemos Deletar Essa Oh crap Não era aquela linha Que eu queria deletar não Agora já foi Posso deletar essas linhas Vou fazê-las Vou fazer ela Até aqui E a gente estica Essas aqui um pouquinho Certo Beleza E daí vocês Eu quero fazer Um ataque Mais ou menos Nessa direção Certo Certo Ativa aí Legal Pronto Deixa essas coisas Acontecerem Os tanques Deixa eu ver Como é que tá Porque por exemplo Aqui a gente tá Enfrentando um tanque Né Esses caras Conseguem me perfurar Na real Eu não consigo Perfurar eles Hum Eu não consigo Perfurar esses tanques Tá bom Isso já mostra Uma deficiência Né O que que falta galera O que que a gente Acabou não colocando aqui Falta eu colocar Justamente Antiaéreo E falta Antitanque também Agora não dá pra colocar Será que com antiaéreo É o suficiente Vamos colocar antitanque Vai Porque o problema Tá sendo justamente O tanque Né Vou colocar antitanque Ok Como é que a gente tá De tanques 127 Light O que é isso Machine Whatever Mais ou mais Aí ok Deixa eu continuar Aumentando aqui Nossa linha De defesa Certo 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 Você precisa de 14 divisões Agora Você não tem essas divisões Esse cara aqui Tá sendo atacado Justamente aqui É bem perigoso O que eu vou fazer Eu vou dar deployment Em algumas Dessas divisões aqui Perfeito Ok Você por favor Vai vir Justamente pra cá E pra cá Certo Pronto Ou 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 Legal 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 Vou dar deployment Nesses tanques aqui Ok Vocês vão entrar Nessa Nessa divisão aqui Correto Vocês vão fazer Essa linha Aqui E vocês vão atacar Nessa direção Perfeito Perfeito Ok Então façam isso Não vamos deixar Isso aqui acontecer Né Uma quebrada Nesses caras Cobrou Quebrou Ok Então vocês Um Dois Três Quatro Cinco Seis Eu quero A linha Aqui E vocês vão Atacar Nessa direção Porque foi Justamente pra salvar Nossos pontos Aqui Salvar nossos pontos Slot pesquisa extra Maravilhinho Finalmente Preciso pegar Essas outras coisas Nosso combustível Aqui não está Sem Tem muita coisa Que a gente precisa One economy De graça Eu meio que quero Vamos atrás deles Ok Pronto Agora sim Né Agora sim A gente fez Aqui correto Ok Enquanto isso A gente está invadindo A festa Você por favor A área de defesa Vai continuar Deixa eu até colocar Esse lugar Aqui Porque eventualmente Você vai precisar Certo Certo Ok Não tem uma unidades Continua invadindo Ali bem Né Ok Sofrendo muito atrito Ainda Infelizmente Só que Nosso blitz Está bem forte Vou até olhar Aqui Aqui tem tanques Aqui tem tanques Você pode perfurar Três das quatro Divisões do outro lado Tá bom Então Eles estão começando A causar danos Nos nossos tanques Talvez a gente Precisa aumentar A armadura deles De alguma forma Está conseguindo Passar ali Mas está Está rude Galera Está bem rude Está bem rude Esperava mais Você venha para cá E você também Venha Ok Pronto Fazer aquilo ali Para tentar Aumentar A nossa vantagem De De coisa Deixa eu fazer Uma coisinha Você faz assim Beleza Ok Os caras aqui Vão ativar isso aqui E deixar O que ia acontecendo Companhia de sinal Finalmente Eu vou precisar Para onde você A Itália Quer se juntar Na guerra Talvez a gente Precisa da Itália Talvez a gente Precisa da Itália Começando a ficar Bem rude Aqui Porque a gente Está começando A não conseguir Empurrar A partir desse ponto Está vendo Galera Deixa eu dar Uma parada Com todo mundo Para eles Recuperarem Um pouquinho Fôlego Se reposicionarem E tudo mais De novo Essa linha Está esticada Para variar Eu não quero Ela esticada Esticada é ruim Ok Eu ainda nem Dominei Paris Eu ainda nem Dominei Paris Eu ainda nem Dominei Paris Isso Isso explica Deixa eu esticar Essa linha Aqui um pouquinho Aqui Eu vou esticar um pouquinho Mas que eu vou Diminuir Simplificar ela Até Aqui Certo? Certo Então deixa eles espalharem Um pouquinho Deixa um pouco mais de equipamento Chegar na mão dos caras A gente está devendo muito equipamento Meu Deus Deixa eu fazer outra coisa Aqui Território culpado Vamos por enquanto Para o governo militar Aqui Vamos ver se a gente gasta Menos equipamentos Na mão Desses caras Beleza Como é que está? Aqui está ok Aqui está ok Vou colocar no mínimo Aqui também Perfeito Em teoria A gente não consegue Avançar É bem ruim Certo? Não consegue Vamos ver Aqui a gente está avançando Provavelmente a gente consegue Dominar a capital Sim Provavelmente a gente consegue Dominar a capital Sim Dominando a capital Eu imagino que A França Capitou Tá Como pesquisa Vamos com mais produção Muito à frente do tempo Vamos com mais Artilharias É difícil derrubar A capital deles Aqui né Que coisa Tá Deixa eu fazer uma coisa Vocês Eu quero Vocês estão muito concentrados Aqui Vamos fazer assim Ok Como assim vocês conseguem Você está me mandando Qualquer coisa Eu aceito Um equipamento Para nós Tá Vocês Invadem aqui Vai O que vocês conseguem invadir Ok É isso Faz Provavelmente Melhorar nosso equipamento Isso aqui galera O que eu quero fazer agora Justamente German War Economy Vamos a alguns pontos Cara Eu não consigo invadir Nem aquilo ali Uau Uau Oh crap Oh crap Oh crap Governo Governo Ok Boa guys Polícia militar Boa Normalmente Eu preciso disso aqui E eu preciso colocar a polícia militar Na mão desses caras Aqui Vou inclusive colocar Mais Que é Mais arma Oh crap Vamos lá De novo Avery E Isso aqui é problemático A gente já contornou ali A situação Certo? Certo? Esses caras aqui não estão conseguindo Avançar Esses caras aqui nem estão tentando Avançar A gente não tem linha de ataque Para eles Ok Incrivelmente Eu não consigo derrubar Paris Meu Deus Então chegamos Falta de equipamento Vou precisar subir isso aqui Para Extensão de Conscription Está faltando menos power Tem alguma coisa aqui Que a gente queira ativar Talvez War Support contra você Isso aqui não Eu do Marshall Não preciso O que isso faz? Manpower Ok Cara Pelo amor de Deus Para com isso Está zoando Caramba Meu Deus Qual o problema? Ok Agora sim Resolvendo atacar de verdade Agora eu acho que Paris vai cair Aqui assim Já está caindo Machine Ok Mais criptação Muito bom Vamos lá Guys Beleza Paris caiu Paris capitulou Germany vai conquistar tudo 14 caras depois Ok Ok Ufa galera Ufa Nossa Mais sofrido Do que eu imaginava Mais sofrido Do que o necessário Para ser sincero Vamos colocar tudo aqui Como isso aqui já é Não Isso aqui é do Reino Unido Ainda Deixa eu olhar uma coisa Como é que está passando Aqui Submarinos podem passar Mas O restante não pode Tá bom Legal Como é que a gente está de equipamento? Muito mal Insanamente mal Deixa eu estruturar Isso aqui também Galera Antes de eu estruturar Isso aqui O que eu vou fazer? Vou fazer um sorteio Agora que está acontecendo De jogos Para vocês Para quem não sabe Eu estou fazendo sorteios De jogos Em vários dos vídeos Ele acontece aleatório Em algum momento do vídeo E o que acontece? Olha só o que vai aparecer aqui Olha só Bem aqui Olha só galera Então qualquer membro do canal Que digitar Hashtag Tycoon Game Tá bom? Hashtag Tycoon Game O primeiro membro do canal Que digitar isso Você vai ter Você vai poder escolher um jogo Na lista de mais de 150 jogos Que eu tenho Para vocês escolherem Então aproveitem Você consegue se tornar membro do canal Por apenas 2 reais Então é muito simples E o que você tem que fazer É digitar isso aqui E me falar lá no Discord Que eu vou te passar a lista E você vai poder selecionar seu jogo Tá bom? É isso Vamos lá Para a jogatina Beleza pessoal Vamos continuar aqui Hum Como é que está isso aqui? O que é esse negócio com azul né? Interessante Meio azul aqui I don't know Enfim Deixa esses caras se posicionarem Eu tenho que fazer uma invasão naval Agora no Reino Unido Para tentar derrubar ele Deixa eu olhar uma coisa Ah Você também é bom Acho que também é bom Deixa eu olhar uma coisa Nesse momento Quem é Great? Eu queria saber Quem está marcado como Great aqui Só o Reino Unido? Tá bom O Reino Unido caindo Os aliados somem Basicamente isso né? Imagina eu que seja isso Interessante O que eu vou precisar fazer galera? Eu vou precisar chamar a Itália Para a guerra agora Por quê? Porque a Itália Ela vai ocupar o Reino Unido aqui Tá vendo? O Reino Unido Ele tem que posicionar Vários exércitos aqui Forçar batalhas Nesse lugar e tal Então ele fica um pouco mais livre Para eu conseguir invadir ele Tá? Só que a gente quer invadir ele também Galera Eu vou fazer o seguinte Answer Expert é muito bom Eu vou fazer o seguinte galera Eu vou Eu vou Encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio No próximo episódio Eu vou continuar com a campanha Tá? Ah Deixa eu fazer uma coisa aqui Antes que eu esqueça Tá bom? Isso aqui é importantíssimo Eu quero mandar um attaché Para o Japão Declinou Por quê? Como assim? Você declinou o meu attaché Tá bom Vamos só melhorar a relação Beleza? Beleza O que que acontece galera? Eu preciso organizar meu ataque aqui Ao Reino Unido agora Tá? Eu realmente preciso organizar meu ataque aqui Então eu vou fazer isso Entre esse episódio e o próximo E a gente continua A partir do próximo episódio Tudo bem? Mais prazer ter vocês comigo Um abraço lá E até mais Tchau, tchau Tchau